Agora eu consigo ler umas mensagens, agora eu consigo. É, no primeiro bloco, eles fizeram uma sequência pesada aqui. O sujeito, a mãe tinha medida protetiva contra o filho. O outro estuprou, acusado ter estufado as enteadas de 3, de 12, 17 anos. Não aguento não. Me ajuda aqui, telespectador. 99111443, deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Gerson Barbosa. Tá me dando a honra da audiência aí, né, Gerson? Corneteiro. Boa tarde, Nico. A paz! A paz! Eu gostaria de conhecer o Lamonier, que tanto você fala com ele, a gente não vê muito ele. É porque ele não pode aparecer, ô dona Geralda. É, ele... não é porque você é tímido, não. Não é por causa disso, não. Porque a sua função é ficar atrás da câmera. Né, se você fosse apresentador, você ficaria do lado de cá da câmera. O apresentador fica do lado de cá e aparece. Você fica do lado de cá. Quer ver o que ele faz? Me presta a câmera aqui, Lamonier. Pode continuar. Eu tô nessa aqui. Só me dá essa câmera. Traz ela aqui pra mim. É, traz ela aqui. Tem problema não pra trazer? Mostra pro pessoal de casa por que você não aparece. Me dá aí. Dá essa câmera aqui. Não, nós estamos com tempo hoje no jornal. Pode demorar, Lamonier. Aí, ó. Isso é outra câmera. Não tem problema não. Mostra lá aqui, ó. Aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Aqui, a missão... Não, ele quase apareceu, né? Vai lá, Lamonier. Vira só um pouquinho. Pro pessoal ver. Ele fica assim, ó. Não vou puxar, não. Não tem problema não. Só um pouquinho, Lamonier. Aqui, ó. Ele fica aqui, ó. A função dele é ficar atrás dessa câmera. Fica aqui, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Não aparece nada dele aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Só aparece assim. Pode voltar pro lugar, Lamonier. Obrigado. E outro. Ele não pode deixar vazar nada aqui, ó. Isso aqui já pode ser... Pode ser trocado. Pode tirar pra lá, Lamonier. Você não pode... Isso, obrigado. Viu, dona Geraldo? Por que ele não pode aparecer? Eu chamo ele de vez em quando aqui pra dar uma melhorada. na autoestima dele. Mas é... Ela é... Sou Geraldo de Medina. Tá explicado aí, né, Geraldo? Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? É, o Lamonier mandou um abraço pra Geraldo, né? Mandou. Oi, Nico. Tudo bem? Você que pediu vai fazer isso, não foi, Lamonier? É. Aqui é o Enzo de Patinga. Todos os dias, eu e minha avó, Helena, assistimos o seu programa. Manda um abraço pra mim e minha avó. Um beijo pra avó, Helena. É o Enzo. Tá aí ligadinho com a gente aí em Patinga. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Valdo, mas tira a dentes. Tô ligadinho no melhor jornal da hora do almoço, o nosso BG. Olha como foi a comemoração do aniversário da minha netinha, Laura. Diretamente de Prado. Rapaz, no segundo aninho dela, ela comemorou em Prado. Que pegada. Conheço o Prado. Eu gosto de ir lá na praia de Guaratiba. Mas foi? É, eu vou sempre lá. Sempre assim. A cada seis anos. Eu não gosto de água. Nem de praia, nem de piscina. Nem no chuveiro. Eu tomo banho, pela graça de Deus. Um abraço pra toda a sua equipe. Você é nota mil! Um beijo pra sua netinha aí, viu? Fala o nome da neta. Fala a Laurinha. Lá em Prado, é, rapaz. Ó, rapaz. E 60 Antônio do Porto? Ué, boa tarde, Nico. Sou o Fernando de Caratinga. Nada melhor que começar o dia com essa bela vista da Cachoeira Bonserá. Localizada em São João do Jacutinga. Aí, é Jacutinga. É. Tá bem diferente mesmo daquela do Porto, né? Cachoeira bacana também, né? Ah, viva a natureza. Lugar bonito, hein, rapaz. Maravilhoso. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Parabéns pelo programa. Você e sua equipe são demais. Sou o Carla do Barrio de Lourdes. Manda um parabéns pro meu filho, Daniel, que está completando nove aninhos. Olha ele na foto aí, ó. Completando nove aninhos hoje. Quero dizer que ele é a nossa felicidade. E que ele continue sendo esse menino incrível, inteligente e maravilhoso. Incrível, inteligente e maravilhoso. Faltou só o S.O. lá. Que Deus abençoe sempre a vida dele. Nós te amamos, Daniel. Mamãe Carla, Papai Nildo e Mana Maria Eduarda. Aí, hein? Hein? O que é Facebook? Vista bonita? O Lamonia mostrou? Eu não tinha reparado não, Lamonia. Bem lembrado. Que vista bonita, maravilhosa, ó. Muito bacana. Não tinha reparado não. Ficou vista bonita mesmo. Essa última, né, chefe? Gastei um tempão ali mostrando o Lamonia e o negócio da câmera, né? Só me desculpa, meu diretor. É.